Bom, olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Robson de Manada, deixe seu likezinho no vídeo, não custa nada de graça tá gente, hoje a gente vai fazer a Rayo Jack com Lavos, o pessoal mandou umas dicas assim, eu testei eu joguei com a Yodrim, que eu gosto também da Yodrim, mas o Lavos achei mais interessante, tá vou fazer uma passagem bem rapidinha aqui, das builds, pra não demorar muito, vocês vão só copiar beleza, precisa de detalhe, detalhe, porque é o seguinte, o Lavos, lá na Rayo Jack, como ele não precisa usar mana que isso é energia, tanto ele e o Yodrim são muito eficientes, você vai ter só um cuidadozinho ali, tá então seria, ó, Rayo Jack com Lavos, o Yodrim, não tem pra ninguém, você vai fazer todas as missões da Rayo Jack, tá tá aqui ó, Rayo Jack, o que a gente fez aqui gente, eu joguei alcance aqui, tá bom, um pouco mais de alcance também over extender, se você não tiver o umbral aqui, isso que você faz, pra evitar de normal, intensificar normal, tá se não tiver os arcanes, não se preocupe com isso, show, tá, beleza, não é a build, não vou explicar sobre a build do Lavos só pra gente tá brincando lá, tá, beleza, depois eu faço um vídeo só sobre o Lavos aí tô usando aqui uma Celta também, tá bom, ó, tô usando aqui um Riven, que vocês vão fazer o seguinte, ó põe o Vigilante, vamos colocar o Vigilante aqui, ó, que também seria ligante, legal, Vigilante põe esse mod aqui, beleza, pra conversar vídeo aqui, show de bola, vai ser muito bom, vai matar fácil lá tá bom, vou botar aqui ó, 103, 100% 0.3 e aqui tiro múltiplo também, vai dar bastante, rapaz, tá aí se você quiser colocar outro dano, pode colocar outro dano, tá gente, é só uma que aqui vai gastar pra caramba, tá, mas você pode colocar outra coisinha aqui, tá, pra converter esse aqui também fica legal, ó, você converte os coletáveis e munição, tá, perde dano, mas pelo menos você tem munição, beleza, vou botar aqui pro meu Riven, então também temos aqui uma Nucocuva tá, mesma coisinha aqui, ó, a minha tá com dano aqui, você vai atacar alguma coisa, você vai ter que pensar um pouquinho, rapaz, você já tá na hora, você vai pensar um pouquinho, joga essa aqui também, ó, que vai ficar legal, ó, tá vendo, com um pouco de dano a mais, tá vendo, tá vendo, dando, marca de dano, aqui também tá dando dano, tá vendo, ó, eu perco meu Riven é muito mais forte, né, beleza, pra copiar, símbolo do Windows, Shift, S, tudo junto, 3, você marca assim, ó, puxa pra cá e marcou, show de bola, aí que tem uma arminha legal, Twin Concur, sempre eu gosto das armas, rapaz, é uma vaquinha, eu vou fazer uma outras build de outras armas aqui, tá, mas é que eu gosto, você pega lá no seu dojo, aprimorar aqui, beleza, tá com Riven, é que é a conta principal, não tem como ter Riven, tem Riven pra dar com pau, falou, gente, aí você põe alguma coisa aqui, ó, tá com chance de... não tá muito bom isso aqui, deixa eu ver, tá com chance de crítica e elétrico, é, legal isso aqui, tá, mas dá pra fazer sem Riven, tá, na conta B eu tenho ela sem Riven, show? você põe alguma coisa de dano, ó, vai bater de um jeito, tá, não se preocupe com Riven, e tô tendo um naramon aqui pra poder o meu combo, aqui não vai ser tão eficiente, tá, vou fazer subvenção, vou só bater, então esquece aqui, beleza, agora vamos lá pra nossa Rayo Jack, vamos lá pra nossa Rayo Jack, tá, vou deixar o jogo solo, porque aí eu consigo mostrar pra vocês ela na íntegra, ó, peraí, vamos clicar aqui, vou deixar meu jogo solo, vou ali no meu, gente, pra poder, quem você não tem Rayo Jack, você, é, é, você tem que fazer parte de um dojo, se não me engano, tá, e o processo de construção, você vai ter que vir aqui no terminal, pegar um diagrama, fazer uma jornadinha, seria, entendeu, e você vai conseguir as partes da Rayo Jack, e hoje você pega um relay, alguma coisa que mudou um pouquinho, né, mas é bem tranquilinho, tá, muito mais fácil, tá, vou botar o ESC aqui, viagem rápida, vou lá, ó, no hangar espacial, e vou mostrar a build, tá bom, com essa build, você vai fazer tudo que você pode imaginar, é, tá tudo pado, tá, mas é conta principal, ó, seguinte, o que eu tô usando, tá, isso é o gosto pessoal meu, eu tô, tá me servindo à vontade, tô matando tudo, então, não tenho por que ficar mudando, tá bom? Gama Lava Escudo tá aqui, ó, tô usando Gama Escudo também, né, Lava 3, beleza, se você tiver outro, não tem importância, ó, uma dica, gente, ó, muito importante, se você tá começando a jogar Rayo Jack, e você não tem Rayo Jack, o que você vai fazer, presta atenção, é uma dica de ouro, vai no jogo público, você vai entrar na Rayo Jack de alguém, e você vai, vai de onda, e não faz MK1, MK2, MK3, procura fazer o seguinte, ó, vem aqui, ó, tá, procura guardar os itens, tá vendo, ó, tudo que é MK3, tá vendo, o que você vai fazendo, vai upando, porque você upa na Rayo Jack dos caras, vai upando, vai upando, beleza, depois, quando você vai ficar MK3, aí você vai construir isso, vai pra sua arma, vai rapaz, vai fazer um estrago, beleza, então, tô usando essa Vort, tô usando o Vort Execute MK3, e a Vort Lavan MK3, você também pode usar aqui, gente, é o que eu gostei muito, usei muito tempo, a Carcinox, tá, excelente também, tá, eu gostei da Carcinox, tá, o resto, eu até que tenho seus tirinhos, as vantagens, vantagens, tá vendo, ó, tem o gásio aqui, se quiser fazer outra gásio aqui, tá, mas, usa, usa só a MK3, as, as, Carcinox, ou essa daqui, tá, eu gostei mais dessa aqui, ó, dessa Vort, achei interessante, tá, vamos pros mods aqui, gente, ó, os mods da Rayo Jack, isso é importante, tá, vocês tem três configurações aqui, tá vendo, tem três configurações, tá, a primeira coisa que você vai fazer também, antes de chegar aqui, ó, é o seguinte, antes de mostrar nos mods, tá vendo aqui, ó, customização, e aqui a gente vai ter, isso aqui, ó, essa configuração, como você vai, você vai voltar lá, em Fortuna, presta atenção, vai procurar o NPC Ticker, e você vai buildar, você vai contratar eles pra cá, show, não vou explicar isso aqui, vai ficar gigantesco o vídeo, tá, e você contratou eles, aí você pode estar insinindo armas neles também, tá vendo, ó, beleza, você vai equipar aqui, ó, a sua própria arma, tá vendo, ó, clicou na Celtra aqui, ó, você escolhe a sua arma, tá, buildadinho não, tá vendo, beleza, e aí você escolhe, show de bola, vamos lá, voltar aqui, ó, depois, você vai fazer o que, isso daqui, gente, você vai upando, tá, como você upa isso aqui, cada missão que você fazer, você vai ganhar intrínsecos, intrínsecos, tá, eu já tenho disponível pro próximo level, tá, vai upando aqui, tenta deixar nos cinco, pelo menos, cada um desse aqui, ó, principalmente a armaria, tá, ó, nos cinco, ó, aumenta o dano das armas do Necramec, 20%, depois também isso aqui, ó, peraí, é pilotagem, a engenharia, desculpa, engenharia, nos cinco, ó, ó, ó lá, aumenta o rendimento da Forja, tá vendo, da Railjack, beleza, vai deixando tudo nos cinco aqui, principalmente, tá, cinco, cinco, depois eu vou upando pro seis, show de bola, tá, tô clicando em verso com o mouse direito do mouse, e você vai vendo aí, show, agora vamos lá pros mods, o que que eu fiz aqui, ó, gente, ó, vamos lá, você tem três configurações, então, os táticos, eu vou começar aqui do fundo, tudo que é mais tranquilinho, eu gosto de usar assim, o que eu vou fazer, lembra o seguinte, eu não preciso, eu não, lá na minha Railjack, eu não uso energia, certo, porque o Lavos, ele é independente disso, beleza, só que eu tenho um cooldown, quando eu for usar essa, essa, essa camuflagem aqui, eu vou apertar, eu vou apertar o L, eu acho que aperto o L, e aí eu vou ter um, dois e três, certo, eu coloquei o três camuflagem do Voj, que eu fico visível, minha nave, principalmente, tá vendo, aperto o dois, eu aprimoro o dano das minhas dois, se eu quiser, beleza, e esse aqui, se invadirem, eu aperto o um, show, tá, tem outros mods aqui, ó, tá, gente, ó, ó o símbolo, esse aqui, você vai clicar aqui em cima, tá, e não tem nada de mais, por enquanto, falta eu dropar algumas coisas, mas eu não sei quais são, tá bom, vamos aqui em Bélicos, eu tô usando aqui, ó, aí que vem interessante, o que que é o mais forte aqui, Rajada Perseguidora, eu gostei desse tiro, tá excelente, tá, os inimigos lá, como, o que acontece, usou, ó, custo de mana, duzentos, né, isso que acontece, como o Lavos não tem, no uso da mana, né, no uso da energia, faz esse ocultalzinho, isso aqui, você mata todos os bichos, fácil, fácil, beleza, tá, ó lá, dispara uma enxurrada de mísseis teleguiados, só o nome já diz, tá, aí tem esse particulariete, ó, ele gera uma particulariete de rajadas, da Helljack, a qual delifica qualquer coisa que tocá-la, certo, o que você faz, eu vou apertar o dois, você pode apertar o dois de novo e disparar, mas eu prefiro deixar o dois segurar lá, certo, e o impulso aqui, ó lá, pulso eletromagnético, que danifica e desativa os inimigos temporariamente, o que eu faço, aqui uma coisa, um, dois e três, beleza, tá, o que eu vou fazer, aperto o tiro um, com essa borinha azulzinha lá, se for azul eu acho, bate na ave e ela fica paralisada, certo, aperto o número dois e deixo ativado, que é meu escudo, e o três, quando tiver muito inimigo, o próximo aperto o três, beleza, e aqui vamos pra nossa, porque olha essa minha raio de hectare, a armadura, tá com 5106, beleza, depois você dá uma lida aqui com mais calma aqui, pra não falar do gigantesco, tô usando o hiperataque, ó, aí o dano das minhas torres, tá, ó, aumenta o dano da minha torre, 75%, a munição máxima da armadura me aumenta, mais 5%, aqui aumenta o dano da armadura das torres, ó, aumenta o dano da armadura frontal, em 100%, o dobro, certo, aqui o dano da ogiva, tá vendo, ó, em 100%, ó lá, aí tem aqui 25%, 25% de velocidade de movimentação da raio de hectare, excelente, chance de crítica das torres aumentada também, e aqui que é legal, ó lá, tiro de reserva, quando eu tô na minha raio de hectare, vou estar sozinho, eu vou estar atirando, certo, nas naves, vou apertar o 1, que é meu tiro que vai deixar as naves congeladas, vou ir pro canhão, se é o canhão, vou apertar o X, vou descer, e vou dar esse tiro de reserva, é um tiro forte, certo, ó lá, 60% de chance de não consumir cargas dômicas com um acerto bem sucedido, entendeu, então a chance de eu não gastar nada é excelente, e tem a matriz circulando, ó lá, aumenta a minha armadura fuselagem, aumenta o meu escudo, beleza, então vamos lá pra partida, tá, vou te dar uma conferida aqui, rapaz, cansei de falar, tá, então jogo solo aqui, tá, aí tô usando também, ó, motores vidar, investimento estrutural, isso aqui é importante, tá, gente, pra você deixar, tá, se você tiver mais de um, guarda, porque você pode fazer o seguinte, ó, você pode clicar aqui, ó, e fundir, tá vendo, ó, fusão valência, tá vendo, ó, o que que acontece, ele vai somar as duas fusões, tá no máximo de tudo, tá, então você procura o que, tanto as armas aqui, ó, que você vai usar, tá, e também quanto isso daqui, ó, é importante você tá guardando pra fazer a fusão, ah, e um detalhe, gente, ó, isso aqui, ó, esse míssel de perseguição, tem algumas, algumas naves, principalmente lá no, no véu, que tem um escudo, você faz esse tiro aqui, que é o tiro de teleguiado pra destruir o escudo delas, beleza, basicamente isso aqui, vamos lá, rapaz, falei, mais comido da cobra agora, hein, ufa, cansei, vamos fazer uma missãozinha ali, ó, pra você ver como vai funcionar, tá, vai ficar, vai ficar longo, não tem outro jeito, né, mas é vídeo de raiojack, tá, pelo menos a gente passou, tipo, tudo, desde o Lavos, até a raiojack, até, até a vinda aqui da missão, beleza, bonitinho aqui, vamos lá, apertar o X aqui, vou escolher uma missão aqui, ó, e eu poderia escolher uma missão mais difícil, né, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui ao próximo véu, que é só, é só matar, tá, e a gente vai fazer isso aqui, ó, flash, ó lá, conflito, nível dos inimigos, 36 a 39, beleza, é o mais rápido que tem, né, é o extermínio, é o flash, vamos lá, bola, vamos lá, matar seis navezinha, tá, vai ter um monte de bicho lá, ó lá, level 80 a 90, vou apertar o ESC aqui e vou pular o filme, Lavos, é eu e tu agora, filho, não sei ninguém aqui, beleza, aí eu vou narrando pra vocês aqui, tá, o que eu vou estar usando, chegou na missão, eu vou apertar o 2, tá, aí vocês vão entender aqui, ó, deixa eu carregar aqui, tá, apertei o 2, ó, meu escudo, tá, vou lá, vou apertar aqui agora o 3, que é a rajada da perseguidora, apertei o 3, seguiu, beleza, ó lá, tá matando os bichos, certo, eu tô de Lavos, lembra, eu não uso energia, eu vou indo lá, beleza, vou gastar um pouquinho de tiro e mais aqui, tá, beleza, vou apertar mais nave, esperar vir mais nave, vou usar o 3 de novo, mais o 3, entendeu, eu tenho que matar 65 naves aqui, 65, né, e matar as grandes, por enquanto, vou fazer isso aqui, ó, ah, tem ali, né, o branquinho, né, vamos lá, vamos passar as primeiras naves, vamos de novo aqui, chego mais próximo, 3 de novo, tá, ó, suave, ó, mais navezinha, 3 de novo, não deu, tá vendo, espero dar o cooldown ali, ó, disponível, deu, deu, né, 3, de novo, ó, agora vou matar aquela lá, tá vendo, aqui é um pouco mais difícil, ó, vou vir aqui, vou dar um tiro branco, ó, 1, usei o 1, tá, usei o 1 aqui, ó, tá, vou fazer o que, vou agora, quase descer aqui, ó, apertei o X, aqui embaixo, apertei o X, certo, e vou dar o meu tiro principal, pá, tirei, apertei, segurei o mouse, direito do mouse, ó, vou atirar, bem na cabine, assim, pra não ter, matou, morreu, show, opa, aí, apertei o botão do Lavos aqui, vamos lá, de novo, xixi, a minha nave tá tudo suja agora, hein, tá aqui, apertei o 3, vou deixar essa navezinha daqui, beleza, vamos lá, show, né, vamos lá, eu posso ir no banco primeiro, fazer aquilo primeiro, aí você vai acompanhar aqui, ó, acho que vai ter mais um barulhinho, piviv, piviv, vamos lá, já tô aqui, né, vamos lá, já tem a nave branca aqui, show, vou, deixa eu ficar mais pertinho, vermelho, 3, usei o 3 aqui, calma que vocês vão ver eu fazendo, sabe o que, cabuflagem, calma, ainda não dá, barulhinho, ó lá, deu, agora deu, apertei o 3 de novo, tá fazendo sininho, show, tô indo no branco ali, tá, gente, ó, agora sim, essa nave aqui, ó, tá vendo, tem um escudo, tá vendo, vou usar o botão no meio do mouse, que é o tiro perseguidor, atirou, atirei lá, vou usar o 1, para parar de se mexer, beleza, posso usar o 3 aqui para dar um tiro nas naves que estão em volta, apertei o x aqui embaixo de novo, apertei o x de novo, vou lá dar um tiro, se der bem sucedido, vai andar não, filha, vou dar medo na sua, ali, ó, matou, show de bola, vai fazer a segunda, apertei o x para sair daqui, e vamos voltar de novo lá, tá, já foram duas naves, vai acompanhar aí, ó, chegou aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, gente, ó, vou entrar lá, vou pegar o meu bônus, meu bônus, tá, o que eu vou apertar, ó, pretenção, vou apertar o L, vou usar a camuflagem, vou apertar o esc e apetei o x para sair, e vou lá agora fazer a camisão, opa, x, tá, minha nave está camuflada, lá fora vocês vão perceber que ela está invisível, e tem minha tripulação que eu contratei aqui, né, quer ver, ó, lá, cadê minha nave, ó, quer ver, ó, tá lá, minha nave, ó, tá invisível aí, não é nem para ver, ó, tá vendo, invisível, show, de novo, ó, minha nave ali, ó, invisível, show, vou entrar aqui, aqui é só ir direto lá no ponto e pegar o botãozinho, apertar lá, tá, quando apertar o doido aí para ir correndo, ó, vai, vai que vai, rapaz, não está forte, porque os bichos são fracos, assim, para o nível de, apertar o doido de novo aqui, ó, vai, corre lá, ó, rapaz, o bicho é rápido, né, de novo, dá um cooldown ali, dois segundos, e vai, e vai, viu, quando dá certinho é bom, né, vem cá, apertei o x, aperto o y, se quiser, então, vem aqui, aperto o q, vou usar isso aqui, ó, omni, volta para minha nave, já peguei uma parte aqui, fazendo sozinha, gente, ó lá, beleza, voltei aqui, estou visível, acho que ainda, provavelmente, apertei o x aqui, peguei a minha direção, aí, vambora, vai ter mais uma nave por aqui que eu vi, antes de entrar aqui, ó, ali, ó, tá, a nave estão ali, opa, ali, tem uma com escudo, aí está escudo, tá vendo, está com escudo amarelinha, tá vendo, ali, ó, o que eu vou fazer aqui agora, vou apertar o botão no meio do mouse, bateu, aperto o 3 pouquinho aí, vou jogar um, travei ela, vou lá, aperto o x, matar mais uma, ó, mirar nela ali, apertei o botão, segurei, ó, ó, não, não deu, ó, não tenho, vou ter que ir lá fazer, ó, não tenho, vou vir aqui, ó, que acabou, tá vendo, vem cá, ó, usar o 1 de novo, vou apertar o L e fazer aqui, isso aqui, ó, vou para cá, ó, vou vir para a Forja, vou vir para a Forja, vou vir aqui, ó, vou apertar para construir isso aqui, ó, cagadome, tá vendo, construí duas, deu, aperto o S, aperto o L, apertei o L de novo, vou para a primeira nave, pum, vou comando, chegou aqui, vem cá de novo, vai embora não, apertei o 1 de novo aqui, tá, beleza, apertei o X, vou de novo aqui para trás, vai lá, e vou dar o tiro fatal, espera, né, dei dois tiros, errei os dois, hein, não, onde você vai, filha, volta aqui, vem cá, vai embora não, foi, foi, já foram 3 naves, vai acompanhando aí, apertei o X, peguei o novo comando aqui, beleza, vou matar as primeiras naves, tem mais uma, como aqui, ó, cadê a outra, tem uma outra, é outra, tá, então, aperta o 1, apertei o X, calma, filho, calma, calma, vamos lá, vou dar outro tiro, apertar e segurar aqui, lembra, mas tá na cabine para poder ver se tá fatal, né, beleza, foram 4 agora, beleza, show, né, vamos seguindo ali, ó, tem mais uma aqui, ó, rodando aqui no meu teto, cadê, cadê, eu ia, só por aqui, aqui, ó, é uma coisinha, tá vendo, ó, tá com escudo, esse não tem escudo, tá vendo, ó, vou passar para o petal 1, apertei o 1 aqui, vou apertar o 3, só para gastar o pouco do mano, vou lá, apertar o X, vou apertar o X de novo aqui, e vamos lá, meter bala nela, se eu virar mais pela cabine ali, ó, parece que o do tiro vai mais certeiro, tá vendo, não é nem no piloto, ou na barriga dela, já foram, show, né, já foram, tem aqui também uns oxigepers aqui, ó, é bom, né, vamos lá, eu vou no amarelinho ali, mas se tem uma nave ali, acho que não, isso aqui, gente, que você tem que pegar, que são os mods, né, deixa eu só dar um tiro, ah, é uma nave ali, ó, é uma nave ali, é uma nave ali, é uma nave ali, é, é uma nave, não, não é uma nave não, unidade lançadora, aqui, apareceu branquinho aqui, ó, aí você, ó, depois a gente vai fazer o amarelinho, show, tá, ó, tô usando dois chips do mouse, apertando chips duas vezes, ó, pra dar um, tipo um dashzinho, inteiro, ó, tô chegando, pra você morrer, pra quem precisa de modzinho raro, gente, faz aqui, isso aqui, tá, vai ser legal, ó, ó, já deu um tiro em um aqui, ó, opa, pera, ixi, acabou meu tiro em um, ó, acabou meus tiros, o que eu vou fazer, vou atirar no motor, vai dar a mesma coisa, tá vendo, ó, vou atirar no motor, ele não vai andar, atira no motor também, ó, é a última nave, né, então, deu um tiro no meio do mouse aqui, pra dar um, vai, apaga, a caixa de nox, parece que é excelente, eu vou lá, apertei o X, agora vou dar um tiro fatal, já eu espero, né, apertei o botão do direito, segura, ó, não deu, ó, aperto o L, vou aqui pra trás, na forja, de novo, construí, espero que eu tenha material pra fazer isso, né, pô, não deu um tiro fatal, ó lá, de novo, preenchi, cagadômica, o botão também tá aqui, ó, energia não precisa, aperto o L de novo, vou lá na frente na nave, aqui, ó, cliquei aqui, ó, roubido no comando, show, cadê a bichinha, ó, que eu atirei a minha nave, cadê ela? Tá ali, dei um tiro um fatalzinho, ptei o X aqui, e vamos lá, ó, e agora metei bala, agora vai, beleza, ó lá, pode acertar uma napada, rapaz, vou dar uma danada na barriga, pronto, fizemos aqui, agora só desabrir a plataforma de missus, vamos lá, show, vamos amarelinho, e vamos fazer, estamos sozinhos, né, se tivesse um amigo aqui, rapaz, vai ser fácil, hein, já matamos as seis naves, matamos 65 naves pequenas, tá, e estamos praticamente se divertindo aqui, fica até o final, rapaz, é vídeo de raio de deck, é longo, não tem jeito, e sem edição, aqui vai vir, eles vão soltar uns bichinhos ali para que arrebentar a gente, que pode invadir, vem aqui, abuso 3, deixa mais perto, vem, 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 3, vai vir não, vai invadir minha nave não, filho, e o outro morreu também, pronto, o que você vai fazer aqui, ó, vai vir pra baixo aqui, pra não tomar tiro desses bichos, fica bem baixo, aí, fica aqui assim, ó, tá, fica aqui, aperta o L aqui, ó, camuflagem no void, aperta o ESC, aperta o ESC de novo, opa, desculpa, X, L, e X, ó, o cacete, X, aí, pronto, agora eu vou lá, fazer a missão, fica aí, vamos que vai ver de bom, né, batendo, vamos lá, subir lá e fazer isso aqui, ó, eu nem vou usar raio jack, vai ser mais fácil ficar aqui mesmo, vem cá, pronto, vamos lá, ih, o terminalzinho, né, tá bom, vai, vamos lá, vou até usar isso aqui, ó, vamos ver se a minha minha tá batendo nesse bicho, tá, né, é, rapaz, tá tanque, né, vocês querem, bom, eu vou matar vocês, eu tô aqui mesmo, né, pronto, vai lá, vamos lá, bicho bom, bicho morto, vamos lá, vou vir aqui, ó, vou apertar o X aqui, ó, e eu apertar logo o Y, que é o meu atalho, nem precisa, então vou parar, tá, nave tripulada, vou voltar pra minha nave, porque eu tenho que ir lá fora e destruir um negócio, né, é só, é só um atalho, cliquei aqui, voltei pra minha nave, só pra escrever o meu atalho, chegou aqui, sai de novo pra baixo, ó, é só pra poder fazer o atalho na nave, vou voltar de novo ali, ó, destruir aquele vermelhinho ali, acerta, matei aqui, vou entrar na outra entrada ali, ó, aqui, ó, beleza, vou entrar, eu tô usando minha nave como tipo um gangorra, entendeu, aperto o Q ali, pronto, morreu, é, vamos lá, rapidinho aqui, ó, eu até preciso usar as magias do Lado, né, bonita, chegou aqui a mesma coisa, chega aqui, vou apertar o X, vou apertar o Y, vou apertar o Q, e vou lá pra nave, vou lá de novo aqui, aperto o X aqui pra descer da nave, aí, vamos lá de novo, dá dois Q de Z de Dash ali, porque esse rapaz ficou rápido, pra quebrar essa parte aqui, agora a gente vai entrar de novo na nave, e vamos lá apertar o X pra entrar, show, rapaz, agora a gente vai fazer o que, vai fazer outra parte, tá pedindo ali, ó, vou apertar o, apertei o 2, é que eu não manjo muito do lado, ali, ó, e apertar o 3, eles vão querer me arrebentar ali, muito bicho aqui forte, bicho também é fortinho, é bom você vir com uma arminha aqui legal, viu gente, pra gente leva o do 80 e pouco, ó, já matei alguns aqui, já não vai fazer outro efeito, base de comando ali, matar os carinha também que estão aqui, pra não trabalhar a nossa jogatina, vou ficar invisível, assim que eu apertar ali a minha para a zoom, me deixa invisível, depois eu mostro no finalzinho o vídeo, nossa, tá longe aqui, tá, tá, perfeito, peço 3, 4, aqui, X, Y, sai, sai, e agora só atira ali, pronto, só atira, não é? pronto, fiz aqui, aperto o Q, apertei o Q e peguei o Omni, entendeu? retornei, ah, invadiu a nossa nave, vamo lá filho, resolvi ajudar você, matando, os caras invadindo, ele foi lá invadir a nossa nave, vamo lá, aperta o L aqui, que legal, congelar todo mundo, e usa a camuflagem, né, mata, pra Deus, outro carinha, vou salvar o cara ali, vai, vou salvar você, vou salvar você, que não vai deixar o vento próximo morrer, que capitão é esse? eu queria pôr os caras do Q, do Q, do Q, do Q, do Q, mas tudo bem, pronto, morreu todo mundo? legal, vamo botar pra nave, acabou a missão, vem aqui, ó, retornar, para a nossa, rio jack, ou desculpa, retornar para o nosso hangar, foi, e agora vamo ver o resultado da missão, show? e, não é finir, quanto tempo demorou a missãozinha aqui? vamo ver, safo gente, tranquilinho né, essa foi a missão mais difícil, o resto você vai fazer, vai tranquilinha, como é que o tempo demorou a missão? ah, não foi, mas pegamos um modzinho legal, tá vendo? esse bloco do Void, eu não gosto não, ele era bom, mas agora tá, tormenta das rainhas, sedutor, revo, é uma coisinha, novo não é, e também vem aqui ó, expecta mandar o diagrama, falou gente, eu vou só fazer rapidinho aqui, mostrar pra vocês uma coisinha, que faltou mencionar, aperto o ESC aqui, equipamentos, arsenal, minha parazon, aprimorar, porque que acontece quando eu uso a parazon, você vai ter que usar ela né, esse mod aqui ó, que legal ó, fica invisível por 15 segundos, tá, e o outro também, esse aqui ó, auto-brush, 30% de chance de completar a invasão automaticamente, falou gente, então essa foi a nossa missãozinha da Rayo Jack, deixa eu só apertar aqui ó, e também deixa eu apertar aqui ESC, sai do doixo, deixa eu ver se eu mostro ali, hum, que não sei pra fazer, vamos fazer rapidinho aqui ó, é só um bônus, que sempre que eu tenho aqui, não vai morrer, presta atenção ó, se você quiser contratar os seus aliados né, ó, você vai fazer o seguinte ó, você vai vir aqui na navegação, vamos fazer rapidinho tá, é rapidinho, pelo menos que não vai doer, você vai vir aqui em Fortuna, em Vênus, ó, Fortuna, presta atenção, tá, eu não ia fazer isso, mas já que tá aqui com 25 minutos de vídeo né, vamos até o final, é o vídeo, meu, é completinho, não dá pra falar que tá completinho, tá, tá, tá longo, tá, mas tá completo, tá, aproveitando que você tá aqui, deixa o like no vídeo né, né, porque o BBT não, deixa o BBT não triste rapaz, você não tem ideia como ele fica invocado, deixa o like no vídeo, deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar, gente, deixa o like no vídeo aí, vai, custa nada, que graça, só apertar o dedinho ali, alô, tchau, deixa o like, por favor, ó, aperta ESC, vai apertar viagem rápida, vai aqui ó, é o ticker, beleza, no ticker você vai fazer, ó, comprar títulos e tem aqui ó, contratar membros para a tripulação, beleza, cada membro desse gente, você vai comprar por crédito, tá, cada um tem, é um sindicato, tá, e você vai comprar por platina, alguns, tá, ou comprar por crédito, beleza, compra três por crédito aqui, vou deixar você desvendar, aí você vai clicar aqui ó, lembrando, você tem que subir lá, os intrínsecos da sua nave, tá, senão você não pode colocar eles aqui, show, e aí você vai comprando, ó, compra esses três aqui ó, lógico, quando você abrir o vídeo vai estar diferente, compra um de cada um, equipa ele na pilotagem, se quiser, ali no arsenal, e assim vai, tá, cada um vai ser um tipo de, de bichinho aqui, beleza, vou deixar você pensando, e o que você vai fazer, além de contratar, você pode escolher as suas armas, tá, eu fiz um vídeo anterior sobre isso, vou deixar aqui em cima pra vocês também, tá, porque é mais longo, e vai falar sobre isso aqui também, falou, deixa o like no vídeo aí, e até mais, aproveitando a descrição aqui no finalzinho, deixa eu agradecer o pessoal que está apoiando o canal, temos aqui o, SS, SVS Hunter, André Costa, André S. vai ver o Romero, Paulo Gomes, Gabriel Paiva, Luiz, Antônio e Luqueta, tá bom, e também gente, e vou começar a colocar aqui o pessoal que está na Twitter, na Twitch, falou, vou colocar o nome do pessoal que está na Twitch, até mais, valeu, deixa o like no vídeo, e ficamos com o vídeo de, nossa, é longo, mas faz parte, vai ficar bom, valeu, tchau, deixa o like, deixa o like, cadu, tchau, tchau, tchau.